É isso mesmo, cara. Para a decepção de alguns e a felicidade de outros, os vídeos de LoL irão voltar aqui no canal. Começando por esse aí, que foi um gameplay que eu gravei quando ainda fazia 4 meses que eu não botava meu pen em Salmoner's Wrift. E eu olhei aqui, cara. O último vídeo de LoL que eu fiz foi há 5 meses atrás. Puta que pare! E é por isso que esse é o pior vídeo de League of Legends que você vai ver hoje. No menos iniciar a partida eu ainda sei, velho. É, rapaziada. Vocês veem como as coisas mudam, cara. Na última gameplay de LoL do canal, você ainda era a bronze, velho. O que era? Bons tempos. É, só se não precisa. O que banir? Banir um campeão. Ó, vou banir esse... esse Orne aí, que ele é... É não, é de boa jogar conta. Ó, sou eu que tô banindo. Mousa aí, Cebola. Não, antes de você banir um tempo roubado do Midi, não. Eu vou bater a bosta dele. Perder a culpa da sua mãe, aquela cachorra do caralho. Cadê a runa que eu fiz piaça, aqui ó. Samurai. Não tem mais talento? As runas e o talento se fundiu, velho. Que bosta, hein? Olha o teu viado surto. Ó. Hã? Respondeu, ele. Esse era foi muito fake, velho. Foi, mano? Pô, mano, é que no roteiro aqui que você passou pra mim... Gangue prank é nova, tem medo. Cala a boca. Cala a boca, Cebola. Minha projeta é mais da hora que esse lixo. O que é que você não fez aquela runa que dava tech speed, gente? O que é que você não fez aquela runa que dava tech speed, gente? Oi? Pera no meu pau. Nossa, mano. Já tava com vontade de bater uma. Eu vi a skin da Evelyn aí, rapaz. A joinha, velho. Cadê a joinha? É T, aperta T. Você mata o cara da joinha. Eu morro. Fudendo que tem joinha, mano. Ela é uma estria do jeito que o Bugha fica apertando. Fica apertando. É, Ctrl-6. Ela fica mostrando tudo da hora. Você sai com pouca vida da tele. Isso é um monstro de joinha. Ih, a Kali já tá fudida. Ô, Kali, se eu sou LOL, você vai ficar feio pra você, hein, mano? Cinco meses sem jogar esse jogo, hein, rapaz? O que que tá acontecendo, mano? Cinco meses sem jogar. Ô, rapaziada, pelo amor de Deus. Pô, parece que o cara... Pô, pô, pô. Que porra de tempo é esse, velho? Será que é um tempo novo? É a Evelyn, mano. É a Evelyn, meu pão. O efeito da droga dura cerca de cinco minutos. E isso faz a pessoa voltar a fumar várias vezes. Passa aqui! Ah, agora eu vou mostrar. É só piranha. Vai ser solado. Eu nem dei bem ainda. Verdade, né, mano? Esqueci que nesse jogo tem gank, mano. Aí, trolou, velho. Ah, perdi o palco. Ah, mano. Porfa, porfa. Ah, é, eu posso dar o joinha, né, velho? Ah, não tem como dar a morta, velho? Se tá bem no LOL, você pode comprar fiado, que eu tô fazendo. Como que é isso? Comprar sem dinheiro. Fica o desenho falando. Não tá lento. Mano, é que putaria, velho. Pra você ver, mano. O tanto que LOL muda em cinco meses, velho. Cinco meses. O jogo que mais muda no mundo é LOL, velho. O problema é tanta putaria que eles adicionam, velho. Algumas coisas eu acho da hora, mas, mano... Ah, mano... Ai, caralho. Ah, cara. Ah, cara. Oh, meu Deus. Que interessante. Tem um slowzinho ali, nem sei de onde saiu essa bosta. Caralho, cara. Vem. Eu já matei ali. Outro mata aqui, caralho. Me respeita quando eu ainda sei jogar essa bosta, mano. Oh, cara. 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 Os caras falam que o Kami é bom, hein. Não assiste minhas partidas. Surgiu uma bota do nada no inventário. Que bucharia é essa do talento. É, botas levemente mágicas. Dez de velocidade de movimento. Da hora, da hora. Nem fudendo, mano. Nossa, mano. Nem fudendo, cara. Ajuda o seu amigo lá, ó. Gold, sem visão. É gold, mas não enxerga o mapa. Horrível. Ele mandou ele lá, velho. Ele mandou ele lá. É horrível, né, mano? A gente tá aqui, velho. Se ele não tiver aqui, eu sou viado. Olha isso. Toma no seu cu. Vai. Ah, aqui, ó. Aqui, pra você, ó. Falou. Opa. Opa. Solado, solado. Ah, vai caçar o vermelho. Vai tomar no fundo, mano. Quem que... Mano, mano, mano. Deixa eu aproximar bem a câmera. Não sei, calma aí. Quem que fala vermelho, mano? O cara catou o vermelho. Ah, não, mano. Rapaziada, dita aí nos comentários. Se um cara que fala vermelho, merece estar no gold. Merece estar nem no bronze. É uma ofensa. Isso é uma ofensa pra comunidade de League of Legends. Você tá chorando já, mano. Chorando. Tá chorando. Chorando. Você já começou o choro, mano. Na hora. Levei a torre aqui, velho. Morf. Ai, 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 ai. Ah, mano. O cara não vai deixar ele farmar. Mas é um... Gostoso. Bom flash, bom flash. Pegando o jeito do joguinho de novo, mano. Se for pra falar, fala com a voz assim. Se tá travada, por favor. Eu vou comer teu c***. Não, 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 não. Vai tomar no c***. O Caim foi pro bote. O Blitz tá aqui. Oh, mãe. Sai de perto de todo mundo do time. Desgraça. Nem fudendo que a Kali se é o vivo, mano. É, nem fudendo que... Me é a ulti. Respeito e aça, velho. Ah, que é a responsabilidade. Ele errou, cara. Mano, por uma hora eu mato esse. Já tinha por lá. Sou lá do seu lado. É a aloca Super Mano Caralho, mano Eu tô muito ruim, velho Olha o que eu acabei de fazer, velho Eu cansei nem uns 5 alt-ataques, mano Ah, então nós não, vamos ver. Chega do lado, olha como que cê baita os caras. Dois caras dezessete. Ah, tá zoando, véi! Ah, vou ter que splitar a bot aí. Faz tempo que eu não vi essa tela. Essa visão. Esse sentimento. De derrota. Olha. Faz tempo que eu não vi o Luck me dar. Matei o carro. Nossa. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like aí embaixo que isso me ajuda bastante. E se você não gostou também, peço que você deixe seu dislike e explique aí nos comentários o motivo de você não ter gostado do vídeo. Que isso vai estar me ajudando bastante também, demorou? Se você ainda não for inscrito no canal, peço que você se inscreva também. Pois assim, na teoria, você não vai perder mais nenhum vídeo. Na teoria. É isso, galera. Até o próximo vídeo. O vídeo saindo. Valeu. Fui.